O Guarani estreou no Campeonato Paulista com seu principal jogador nas tribunas. A documentação de Amoroso não ficou pronta a tempo e o atacante teve que adiar a sua volta ao Bugri. Aqui por parte do Guarani está tudo certo, agora só aguardo a liberação por parte da FIFA, da Federação Grega, que chega até sexta-feira para que eu possa entrar em condição de jogo. Na primeira etapa da partida só deu portuguesa. O ataque comandado por Edno deu trabalho ao goleiro Douglas. O Guarani teve apenas uma boa chance aos 21 minutos na cobrança de falta do lateral Itaqui. No segundo tempo o time de Campinas tomou conta do jogo e aos 24 minutos Cleverson sofreu o pênalti cometido por Raio. Fernando Gaúcho bateu e fez o único gol do jogo, resultado que agradou e muito o técnico Luciano Dias. Hoje valeu pela determinação da equipe, pela volta do segundo tempo, a equipe entendeu aquilo que eu queria, e a equipe teve coragem, teve confiança para sair mais para jogar, que não estava fazendo o primeiro tempo, e soube buscar o placar. Pelo lado da portuguesa o destaque da partida foi o atacante Edno, com boas chances de gol criadas, porém desperdiçadas. Edno, o que faltou para a portuguesa ganhar o jogo de hoje? Acho que faltou só os gols. Acho que a nossa equipe impõe um bom ritmo de jogo. Apesar da estreia, acho que a equipe estreou bem, acho que a equipe tentou, tentou e não conseguiu. Acho que o torcedor tem que entender que é um início de trabalho, acho que essa equipe é uma equipe de qualidade. Temos tudo para chegar entre os quatro aí. Podemos tirar o mérito da equipe do Guarani também, que foi valente, mesmo sendo dominada durante 80%, quase 85% da partida, foi uma equipe valente. E passada a ansiedade do primeiro jogo, o que fazer agora para a portuguesa voltar às vitórias agora nas próximas partidas? Trabalhar, trabalhar, trabalhar e empurrar a bola para dentro, é o que nós precisamos.